Esse Deus Criador, cuja mensagem do primeiro anjo de Apocalipse diz que nós devemos adorar, ele é nosso Criador e ele é o nosso Redentor. No estudo de hoje, nós vamos ver o Criador na cruz. O que é isso, o Criador na cruz? Veja os dois versos que a nossa lição cita. Gênesis 1, 26. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é o nosso Deus Criador, fazendo o homem, constituindo o homem, formando o homem. Entretanto, irmãos, o pecado afastou o ser humano de Deus, levou o ser humano à morte. O salário do pecado é a morte, quer dizer, a atribuição natural do pecado é a morte. E foi isso que aconteceu quando os homens pecaram, quando os seres humanos pecaram. Mas esse mesmo Deus Criador, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 27, 46, nós encontramos ele falando o seguinte, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quando que o Senhor Jesus falou isso, irmão? Jesus falou isso na cruz. Jesus falou isso na cruz quando ele estava morrendo, se sacrificando para salvar o ser humano, para resgatar o ser humano. O texto de Apocalipse 14, 7, diz assim, Adorai o Criador, adorai o Criador, adorai também agora o Redentor. Nós nunca teremos gratidão suficiente, irmãos, para com o Senhor. Nunca nós vamos poder fazer alguma coisa para retribuir ao Senhor Deus, tão grande graça, tão grande bênção, a salvação em Cristo Jesus. Veja o texto da lição. A mensagem do primeiro anjo chamando para adorar o Criador foi dada após a cruz, depois que o universo expectante e os seguidores de Cristo tiveram conhecimento de que aquele que fez o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, é o mesmo que, embora sendo Deus, tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e, reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Você quer saber quem é o Redentor? Quer saber qual é o caráter do Senhor Jesus Cristo? Leia o texto de Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 a 11. Eu reputo esse texto, irmãos, como um dos mais bonitos da Bíblia, um dos mais sublimes da Bíblia, mostrando a disposição do Senhor Jesus Cristo, a disposição do Deus Filho, de um Deus Criador em resgatar os seres humanos. Vou ler, a partir do verso 5, de Filipenses 2. Tendem em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está descrito, irmãos, o processo do sacrifício expiatório do Senhor Jesus. Era Deus, não se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens e se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu costumo dizer, irmãos, por que é que o Senhor Jesus desceu tanto, desde o céu até a morte de cruz, sabe por que ele desceu tanto, irmãos? Porque senão ele não me alcançava. Senão ele não alcançava você. Nós estamos, irmãos, ou estávamos muito perdidos, irremediavelmente perdidos, sem a menor condição de salvação, de justificação diante de Deus. Mas o Senhor Jesus assumiu essa tarefa, cumpriu essa tarefa, sacrificando-se. Veja o verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. O que é isso, irmãos? O Senhor Deus aceitou o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E dessa maneira, então, este é o evangelho da salvação. O sacrifício de um Deus, de um Deus filho, em favor dos seres humanos, que não merecem. Isso é graça, irmãos, favor e merecido, presente e merecido. Mas veja agora os versos 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é adoração, irmãos. Isso é fidelidade. Por que é que nós adoramos a Deus? Por que Ele nos salvou? Por que Ele nos criou? Mas por que Ele nos salvou dessa maneira, irmãos? O Senhor Jesus veio a esse mundo nos salvar, nos resgatar. Outro texto bíblico diz assim, veio quando nós éramos ainda pecadores. Será possível, irmãos, acrescentar alguma coisa, alguma obra a esse sacrifício de Cristo? A senhora White tem um texto, irmãos, que eu considero um texto terrível. Mas ela diz que qualquer coisa que a gente fizer, pretendendo ajudar a Cristo na nossa salvação, pretendendo nos justificar diante de Deus, isso é traição ao sacrifício do Senhor Jesus. Não há nada que possamos fazer para nos justificar diante de Deus. A única coisa que nos justifica diante de Deus é o Senhor Jesus Cristo na cruz. E é a esse, irmãos, que nós devemos pregar. É a esse que nós devemos pregar agora no final dos tempos. Adorai aquele que fez o céu e a terra. Adorai ao Senhor Jesus, aquele que nos salvou. Nos salvou por conta do seu amor. Deus abençoe a cada um de nós.